Em agosto de 1977, o show de Nana Caymmi e Ivan Lins lotou o Teatro Dulcina no Rio de Janeiro. Nascia ali Pixinguinha, um projeto carinhoso. Eu queria apresentar os músicos que comigo e Ivan dividem a honra de começar o projeto Pixinguinha do dia de hoje. O projeto Pixinguinha que idealizamos e que fizemos, que foi uma coisa calcada no 6 e meia, feita com Albino Pinheiro, no Teatro João Caetano, é uma coisa que eu vi em Paris no Teatro La Ville. Quer dizer, a gente vai deglutindo, a gente vai, sabe, somando. Quer dizer, o fato novo que a gente acrescenta aqui, ali um pouquinho, no fundo a decorrência de outros animadores culturais, como foi o Mário de Andrade na época dele, não foi o Vila-Lobos na época dele, foram animadores culturais incríveis. No ano da estreia, 273 shows de música popular brasileira da melhor qualidade foram realizados no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília e Belo Horizonte. Mais de 200 mil espectadores compareceram aos shows do projeto Pixinguinha. O sucesso do projeto contrastava com o que acontecia nos bastidores. Para participar de cada espetáculo, o artista precisava da aprovação da Secretaria de Censura de Diversões Públicas. Enquanto o projeto Pixinguinha crescia em importância dentro do cenário musical brasileiro, nos bastidores, muitos artistas sofriam com a repressão. Como é o caso do compositor Jardes Macalé. Ele foi preso pela Polícia Federal do Espírito Santo sem nenhuma explicação. A liberdade só veio depois da interferência do alto escalão do governo militar. Hoje estou arrependido e prolando o perdão. Eu tenho sofrido na solidão. Ai meu Deus! O segundo ano do projeto Pixinguinha foi de importantes mudanças. Começou em 1978 a transição política e jurídica do governo militar. A censura passou a liberar obras até então proibidas. E a música popular brasileira continuou no gosto da população. O projeto aumentou o número de caravanas e de cidades incluídas nos roteiros das temporadas. A FUNARTE investiu 23 milhões de cruzeiros, quantia significativa mesmo para os padrões da época. O que me dói muito, me dói e me pesa demais na minha alma, no meu sono e nas minhas insônias, é quando eu vejo, entendeu, que você pode fazer sempre muito mais, mas que existe quase que uma coisa enclausurando o homem que é um egoísmo profundo, em que ele só se volta para o trabalho dele, nunca para um trabalho pela e para a coletividade. Então você aglutinar massas, aglutinar massas em torno de uma matéria-prima brasileira é uma preocupação que eu tenho muito grande. 1978 também foi um ano de polêmicas, como a exclusão de Francis Haim de um dos shows já programados. Mas isso não comprometeu o sucesso dos shows das 30 duplas de artistas. Eu fumo em tusso É fumaça ligado Eu fumo em tusso É fumaça ligado Eu fumo em tusso É fumaça ligado 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 O projeto Pixinho, em 1978, foi levado a todas as regiões brasileiras em 740 shows assistidos por mais de 550 mil pessoas. Números que não se repetiriam no ano seguinte. Estou chegando de massinho Cabreira analisando tudo Mas sinto que um novo mundo, um novo horizonte Está para chegar Dois Um, dois, três e... Mesmo consagrado, o projeto Pixinguinha chegou ao terceiro ano sem dinheiro suficiente para manter as caravanas no mesmo ritmo. Em 1979, o último presidente militar, João Batista Figueiredo, assumiu prometendo devolver o poder aos civis e os exilados políticos puderam voltar para casa. Para superar o baixo orçamento, que não chegou a 10 milhões de cruzeiros, a Funarte criou parcerias com os estados e municípios por onde as caravanas passariam. Foram mudados os critérios para a participação no projeto. Surgiram os artistas locais nos shows das duplas e a Feira Pixinguinha foi criada para revelar novos talentos. O número de duplas diminuiu e os shows foram franqueados aos produtores locais. Com vocês, a banda de pífanos de Caruaru. Apesar das incertezas, as caravanas Pixinguinha revelaram artistas que se consagrariam mais tarde no cenário da música popular brasileira. Como Zizi Posse, Marina, Luiz Melodia, Javan, Zé Ramalho. Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber Cada um tem seu meio de atuar, entendeu? Eu acho que todo meio de atuar, indo para a rua, indo para o teatro, para qualquer espaço Sempre é válido, porque sempre se provar que você está vivo E que as pessoas estão vivas é uma coisa muito salutar Eu sou o gato Você é massa 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 Você é muito massa 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 Legenda Adriana Zanotto